Pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo Tonon e você está no canal do Sindicato dos Bancários de Bauru e Região. Seja bem-vindo. O tema hoje é Banco Pan. Mas antes de a gente falar sobre o Banco Pan, aquele joinha, deixe pra gente aí, assim como sua inscrição no canal, fortaleça a nossa luta. O Banco Pan, galera, todo ano acontece a mesma coisa. Chega na hora de fazer algum acerto para os seus empregados, algo foge do script deles. Não, do empregado. O empregado fez tudo certinho, tanto que todo ano o lucro do Pan sobe. Agora, cada ano eles inventam uma desculpa ou para não fazer o pagamento integral, seja de uma PLR, seja de uma PPR. PLR, que é a participação nos lucros e resultados. O PR é o programa próprio de bônus que os bancários têm do Banco Pan. E isso sempre dá problema. Recentemente, até a gente vai deixar o link aqui em cima, de uma ação que a gente ganhou e já fez o pagamento de um abono de 2016, que o banco não pagou, mesmo sendo previsto uma convenção coletiva. Agora, no dia 25 de fevereiro, teve o pagamento da PLR. Qual a surpresa? Não veio o que estava apontando, o que viria. Então, o que o sindicato está fazendo, galera? Está fazendo levantamento do que o banco não pagou de fato para cada um dos seus funcionários e já pediu uma negociação com a diretoria do banco para a gente ver o que os caras alegam. Porque caso eles não corrijam o que aparentemente aconteceu de erro, nós vamos ser obrigados a entrar com mais uma ação coletiva contra o Banco Pan. Todo ano a mesma coisa e todo ano o bancário que tanto produziu não é recompensado na hora da divisão dos lucros. Se inscreva no nosso canal. Tamo junto na luta.